Bom dia a todos. Pessoal, esse cachorrinho aqui, ele estava no bairro Nova Bauru. Estava nas ruas, abandonados, e o Sr. Edson decidiu acolher ele. Ele estava trabalhando aqui nessa construção, então ele resolveu colocar o cachorrinho pra dentro. E ele estava cuidando. Podia que eu aproximar um pouquinho? Ele está com uma feridinha. Ela está sem pelo, cheia de mosquitinho. Então a gente vai estar levando ele pra consulta veterinária. Ele é mais um resgatar da Undi Arca da Sé. E a gente espera que vocês possam colaborar, porque nós ainda não sabemos o que pode ser. Ele vai estar indo pra doutora agora, nós vamos levar e vamos postar a consulta. Então acompanhe, e o Sr. Edson também vai estar acompanhando, né Sr. Edson? Sim, com certeza. Muito obrigada, viu pessoal? Ainda que você não consiga adotar um animal, há inúmeras formas de fazer a diferença na vida deles. Contribua, faça parte dessa família.